Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vou falar para vocês sobre oferendas. Roda a vinheta. Então, pessoal, oferendas. Na verdade, eu vim explicar de uma forma muito simples o que são as oferendas. Oferenda é quando você pega um elemento relacionado àquele orixá ou aquela entidade em específica e oferece para ela, pedindo auxílio, pedindo proteção, fazendo as suas orações, mas você prepara aquela oferenda com amor, com orações, com boas intenções. Essa é a oferenda de verdade. Não importa o elemento que você dê para o orixá ou para a entidade, a oferenda em si é o seu coração, são as suas orações, são os seus pedidos, é o quanto você está se entregando para aquilo de verdade. O que você está fazendo? Seja para fazer um pedido ou para fazer um agradecimento, porque sim, as oferendas devem ser feitas também em forma de gratidão. Da mesma forma que apenas uma oração pode resolver um problema, ou apenas uma oração você pode solicitar auxílio do caboclo, do baiano ou da preta velha, você também pode apenas com uma oração agradecê-las. Então, a oferenda é essa troca de elementos. Você coloca o elemento, por exemplo, para o caboclo, você coloca o elemento, por exemplo, para a preta velha, pedindo para ela sabedoria, paciência, tranquilidade, para esperar o emprego chegar, para esperar tal resultado de alguma coisa, vai lá, coloca um café, coloca um bolinho, ou faz um tutu de feijão, mas faz uma oferenda que seja de coração para a sua preta velha. Reza, pede, enquanto você está fazendo, você faz as suas orações, coloca o seu coração naquilo que você está fazendo, você oferece, você aguarda. E aqueles elementos que você ofereceu do seu coração para a preta velha, ela vai utilizar energeticamente para poder trazer o que você está pedindo, para poder trazer o que você está esperando. Nem sempre dá certo. Por quê? Porque, além disso, tem a questão de você ter o merecimento daquilo que você vai receber e ter fé. Você tem que ter a fé naquilo que você está fazendo. Tanto no que você está fazendo, no que você está pedindo, mas também na entidade com quem você está pedindo, trabalhando. Seja ela sua, seja ela da corrente do terreiro ou de uma outra pessoa, de um amigo, de um conhecido, ou de alguém que você foi no terreiro e conversou. Mas o importante é você ter essa oferenda como intenção. Então, os elementos são utilizados pela oferenda, sim, para transmutar as energias, para que as entidades possam trabalhar e auxiliar você no seu pedido. De uma forma resumida, isso é uma oferenda. Não importa o que você usa, tá? Às vezes é colocado comida, bebida, ou somente vela em um copo com água. Mas a intenção é realmente aquilo que importa. Para você e para a sua entidade, pode ter certeza. A espiritualidade vai saber e vai entender quando você fizer tudo de coração. Tá certo? Gratidão e até mais.